Quem não é certo pra mim, é melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim, até me assumir e me provocar brilho Você sinta que se me odeia, que se me olha, só me garrafeia Se não é que se não olha, tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar a dor ao seu patininho, você pode ir pra onde quiser Vamos ficar a realidade, viver o problema como ele é Pra você não existir, só eu não, pra mim não existir, só você mulher Eu não existir, só eu não existir, só eu não existir